Música nova, vou ensinar a letra, vou começar pelo refrão Dia dos namorados é só, solteiro é todo dia Agora eu vou curtir a vida Dia dos namorados é só, é festa todo dia Na casa da maldade e alegria Dia dos namorados é só, solteiro é todo dia Vou curtir a vida Dia dos namorados é só, é festa todo dia Solteiro pra nossa alegria Eu terminei com a minha namorada Não aguentava mais aquele cinema em casa Ninguém vai me controlar, não quero me amar Tô muito novo pra casar Nos finais de semana meus amigos me chamavam pra curtir E eu não podia sair Joguei tudo pro ar Proibir meu coração de se apegar Eu quero só ficar Dia dos namorados é só, solteiro é todo dia Agora eu vou curtir a vida Dia dos namorados é só, é festa todo dia Dia dos namorados é só, solteiro é todo dia Olha dia dos namorados é só, é festa todo dia Semana meus amigos me chamavam pra curtir E eu não podia sair E eu não podia sair Joguei tudo pro ar Proibir meu coração de se apegar Eu quero não Dia dos namorados é só, é festa todo dia Na casa da maldade e alegria Dia dos namorados é só, solteiro é todo dia Música nova Dia dos namorados é só, solteiro é todo dia Agora eu vou curtir a vida Não aguentava mais aquele cinema em casa Ninguém vai me controlar Ninguém vai me controlar Não quero me amar Tô muito novo pra casar Nos final de vou curtir a vida Dia dos namorados é só, é festa todo dia Solteiro pra nossa alegria Eu terminei com a minha namorada Não aguentava mais aquele cinema